Agradecer a presença do Indústria de Potência Agradecer a presença do Indústria de Potência Agradecer a presença do Indústria Antequeiro Camargo, ontem não me foi possível estar aqui presente, mas soube quando a cidade comentou da maravilhosa sarau que foi executada com as músicas não executadas. E nesta noite, eu acredito que será o coroamento de tudo, com a palavra inteligente, capaz, brilhante, deste museólogo, deste professor, deste grande amigo, Paulo Caqueiro Colençal. Não vamos adivinhar quem é Paulo Caqueiro Colençal, o Paulo até conhece, o Eduardo Paraíba conhece, São Paulo, o Brasil, porque é uma pessoa que já dedicou grande parte da sua vida, não só os governos municipais que se passaram aos prefeitos, que se inscreveram aqui, e que sempre mantiveram um cargo de diretor do departamento de missão da comunidade histórica e do arquivo municipal, graças a sua própria presença, mas em São Paulo também, vários prefeitos a que ele serviu, é uma pessoa sempre consultada, como se fala, em história, em história do Paraníba, em história do Paraníba, em história do Paraníba, em história do Brasil. Exatamente hoje, nós estávamos no prédio novo, já está sendo mudado lá para um prédio abrilhado, um prédio menor, um prédio imenso, estavam lá os cachotes com uns milhares de livros, com tudo aquilo que vai ser organizado, e mesmo assim um grupo de estudantes chegou até lá para fazer uma entrevista, e com a sua população, depois de servir uma cabeça gostosa, que ele sempre faz, ainda deu aquela entrevista aos alunos que saíram satisfeitos. É sempre assim, a figura do Paulo e de sua esposa, a que eu peço, leve o nosso abraço, do Paraníba. Tenho a certeza de que aquilo que ele vai falar sobre o Pelo Camargo, vai nos trazer momentos alegres. Ele foi aluno do Pelo Camargo, ele conviveu com o Pelo Camargo. Dessa forma, a nossa escola, municipal, de busca, artes plásticas, de cênica, mais Pelo Camargo, continua, continua sempre para frente, graças aos seus colaboradores, graças ao seu ATN, ao seu presidente, graças aos seus professores, graças aos seus alunos, graças à sua diretora, aos seus funcionários e a todos os amigos das artes de Tabaté, para confirmar sempre que o Tabaté continua e continua a ser a cartão cultural do país do país. Com a palavra, com o Sr. Paulo Camargo, para nos dar o prazer de rememorar muito da vida interessante, muitas das facetas mais curiosas da Pelo Camargo. Muito obrigado. A distinta diretora desse estabelecimento, cujo patrono é Pego Camargo, professora Marta, Maria Marta Cardoso, falou de uma expressão muito feliz de aconchego amigo. Nós estamos aqui num aconchego amigo mesmo. Eu olho por todos os lados e vejo amigos queridos, parentes, minha irmã, minhas sobrinhas, minha cunhada, meus diletos amigos, um deles, Emílio Simonetti, outro, Carlos Matos Carvalho, outra de Norá, querido, Guizar, viúva do nosso saudoso Oswaldo, que tanta falta nos faz e que se ele estivesse vivo, aqui estaria, vibrando de entusiasmo, dando tudo de si como ele costumava fazer. Vejo só pessoas, amigas, Carlos Carvalho, companheiro amigo do coração, irmão amigo do clube dos 21 irmãos. Enfim, eu não vou citar mais porque são todos meus amigos. Então, é um aconchego amigo mesmo em que nós estamos aqui presentes. Agradeço ao professor Edu Matos Ortiz as atenciosas referências sobre a minha pessoa. Ele, representando o prefeito, em todo brilho de que é capaz, teceu palavras ilusiosas e também esperançosas de que minha palestra correspondesse a algo bastante brilhante a respeito do feco. Não sei se será brilhante, mas interessante, eu tenho certeza que é, porque o feco foi uma criatura interessantíssima, querida pessoa, viva, saltitante, expressão do Carlos Carvalho. O feco era saltitante, era mesmo, saltitante de espírito, saltitante de talento de músicos, saltitante como amigo. Mas vou entrar na palestra, porque, embora deveria ser uma palestra de improviso, como eu gosto de falar, mas eu soube que gostariam de tê-la como documento. Então, vai ser lida, mas não vai ser muito demorada, porque eu mesmo contei o tempo, acho que palestras lidas assustam plateia. Eu acredito que essa não vai assustá-la. O assunto é realmente empolgante. Tive, para fazer esse trabalho, colaborações especiais que eu preciso citar aqui. Uma delas foi Carlos Matos Carvalho, que me deu alguns detalhes vividos por ele, junto do feco, já na fase mais final da sua vida. E de Norá, que me deu, no sábado passado, sua aconchegante casa, em que ela continua aquele mesmo ambiente da casa da rua Dona Chiquinha de Matos, tão frequentada pelo feco e por outros amigos. Esses dois deram excelentes colaborações para um trabalho que eu tinha também uma parte muito pessoal. Mas vamos a ele, porque ele é um pouquinho longo. Eu acho que dura 20 minutos. Bom... Deixa eu pôr os óculos, queridos. A tal baté que esta palestra pretende enfocar, não é exatamente aquela dos verdes anos do nosso saudoso, querido mestre e particular amigo, o insigne maestro e concertista de Seges Freto Camargo, o nosso feco, que, muito merecidamente, é o patrono deste conceituado, desta conceituada escola de músicas e artes práticas e cênicas. Não é a tal baté dos últimos anos que perceberam a passagem do século XIX, e nem aquela das primeiras décadas do século atual, quando aqui o pioneirismo de Félix Guizar, espírito esclarecido e empreendedor, dotado de extraordinária capacidade de trabalho, a 4 de maio de 1891, integrando como diretor gerente a primeira diretoria da Companhia Taubaté Industrial, colocou, com o decorrer do tempo, essa indústria entre as mais importantes da América Latina. Não a Taubaté da Companhia de Gás e Óleos Minerais, que mantinha uma estrada de ferro de bitola estreita, ligando a cidade, ou melhor, o gasômetro, situado nas emiliações da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, com a vizinha Tremembé do Bom Jesus, o bondinho de Tremembé, como era popularmente conhecido, e que produzia gás extraído da queima do xisto betuminoso para iluminar a cidade. Aqui um parênteses. Taubaté, a partir de 1886, teve iluminação a gás produzido pela queima do xisto betuminoso. E só em 1913 é que foi inaugurada a luz elétrica. Não falo ainda da Taubaté das fazendas de café, produzindo razoáveis safras e que não vai e vem das cotações do mercado mundial da rubiácea, persistia, mantendo ainda uma orgulhosa sociedade formada por ricos produtores, alguns deles possuidores de títulos nobiliárquicos, como o Visconde de Tremembé, o Barão da Pedra Negra e outros mais que residiam em imponentes sobradões que se destacavam na paisagem urbana da cidade. Não a Taubaté do Cinema Rio, fundado em 1910, e do Taubaté Cinema, este de 1913, dirigido por Otaviano de Moura Andrade, instalado no Largo da Matriz, encantando os espectadores com as diabruras do cômico Marx Linder e com os olhares arrebatadores de formosas divas, como Francesca Bertini, Lídia Borelli, Pina Minichelli e outras. Não aquela Taubaté que possuía duas célebres bandas de música, tão famosas quanto ferrenhas rivais, a dos Ursos, regida pelo maestro António Penso, que residia na rua Visconde do Rio Branco, na sua casa. E a banda dos paraguaios, sob direção do maestro João do Carmo, era esse tio do feco. Não, tio não, padrinho do feco. Não é de Norada? E tio também, não é? Eram essas bandas tão antagônicas que, certa vez, por pura coincidência, encontrando-se em estreita rua, e como nenhuma quis ceder passagem, engafinharam-se num entrechocar de instrumentos musicais e pancadaria grossa. Não a Taubaté dos bondinhos puxado a burro, e dos primórdios do futebol, quando, em 1904, formou-se seu primeiro time, o Clube Esportivo Taubatiense, precursor do Esporte Clube Taubaté, este é fundado em 1914. Não a Taubaté do Velódromo, situada a Rua 4 de Março, onde praticavam-se corridas de bicicletas. Aquela Taubaté do espetacular aparecimento do primeiro automóvel, apresentado no ano de 1904 pelo médico Dr. Francisco Rodrigues Camargo, automóvel que ruidosamente percorria a 10 km por hora, as ruas da cidade, empurrado às vezes por garotada que acompanhava, e que ele pagava algumas moedas porque o motor falhava e o motor humano era que funcionava. A Taubaté das primeiras casas de ensino, o Colégio de Nossa Senhora da Piedade, do Bom Conselho, fundado pela Santa Irmã de São José, Madre Teodoro Vovion, e pelo Monsenhor D. José Pereira de Barros, depois bispo, então vigário da Igreja Matriz. O Colégio São João Evangelista do Dr. Tirino, situado na Estiva, onde estudou Monteiro Lobato. o Colégio Stafford, célebre colégio de meninas ricas, e também rapazes bem criados, que mais tarde mudou-se para São Paulo. Taubaté da Associação Artística e Literária, onde, anexa, funcionou a primeira escola profissional da região vale-paraibana. Ficava no prédio da, hoje, Escola de Filosofia, a Rua Bisconde do Rio Branco. Aquele prédio foi um prédio próprio mesmo da Associação Artística e Literária, que mantinha esse curso profissional nas partes baixas, de sapateiro, alfaiate, ferreiro e outras profissões. Não a Taubaté do Teatro São João, de excelente acústica, e que recebia a fama das companhias que apresentavam alegres operetas como a Princesa dos Dólares, a Viúva Alegre, ou entram dramalhões que provocavam copiosas lágrimas em emocionados espectadores. Não aquela Taubaté de seu Chico Flávio de Camargo e de Inha Candinha, genitores de Feco e de seus irmãos Arthur, Pedrinho e Valdumiro, todos músicos competentes. Vou lhes falar da Taubaté de Feco Camargo, já homem feito, casado com Dona Esther, a mais velhas das irmãs Magalhães, Zezina, Maria José, Irene, Iolanda e Lígia, lindas moças todas elas e que residiam em uma grande casa térrea situada na rua Visconde do Rio Branco, um pouco além do atual edifício Santa Tereza. O casal, Feco e Dona Esther, nesse tempo, morava na rua Marquês do Herval, numa casa que ficava quase em frente à clínica do Dr. Bacil e que dava fundos para a rua do Patrício, hoje Dr. Silva Barros. Já nesse tempo, seus filhos, Lurdinha, Paulo, Cecida, Maria Aparecida, Feguinho, já eram nascidos e, em 1929, exatamente a 8 de março, nasceu Hebe, a caçula desse bando de irmãos. Feco, que anteriormente fizera parte da famada Orquestra do Sino de Ongo, situado onde hoje funciona a loja Arapuã, e que lá tocaram violino, ao lado de Dona Licínia Barbosa, querido, criatura estimadíssima e pianista, emérita, de seu irmão Valdomiro, também violinista, de senhor, pistonista, de José Ricardo, flautista, e do professor Luizinho, que faria o professor de bandolim, e Zinho, violoncenista, Feco, naquele ano, era o primeiro violino da Orquestra do Cine Teatro Politiama, aquele ano de 1929, que foi o ano que eu inicio essa parte da minha palestra. O Cine Teatro Politiama, hoje Cine Metrópole. Nessa orquestra, ele tocou com o Insigris Pianista, como a nossa querida Ignorati presente, e depois com Irene de Carvalhos Preitas Moura, genitora da Marilene Moura, que todos conhecem. E com outros excelentes músicos, quase todos aqueles mesmos do antigo Cine Odeon, e mais outros, Euclides Alfaiate, na Craninetista, Otaviano de Paula, afinadíssimo do pistão, e Pedrinho, seu irmão, que na bateria não tinha rivais, fazia misérias, principalmente tocando as caixas. A orquestra organizava as músicas, previamente, que deveria executar durante a exibição dos filmes, de acordo com os assuntos a serem projetados, dramas, comédias, jornais, etc. A pianista, ao chegar, quase sempre era a última. Já o cinema, portanto, cheio, e ela sempre elegante, ou a de Noura, ou depois Irene Freitas, cumprimentava os demais músicos, e logo, ao piano, tocava a nota lá, pela qual os demais instrumentos eram afinados. Não era assim de Noura? O começo do espetáculo era assinalado pelo som de uma campainha, e aí a orquestra executava a Overdure, geralmente uma música semi-clássica. Uma delas, a Cavaleria Ligeira, de Fonso P, quando o fego ao violino, ou no pistão ou trombone, às vezes, porque o fego tocava muito bem, além do violino, esses dois instrumentos, e Noura ainda me confirmou no sábado, quando eu estive com ela, fazia ouvir os vibrantes compassos iniciais de sentido militar dessa música. Nesse mesmo compositor, também a linda peça, o poeta e o camponês, além de outras mais, sempre do agrado da assistência, que aplaudia, pois o repertório variava sempre. Nesse tempo, Taubaté era uma cidade em que se ouvia música em quase todos os seus dogradouros. Aos domingos e feriados, no bonito coreto do Jardim da Estação, realizavam-se animadas retretas com a banda do Maestro José Vicente ou do Maestro Alexandrino. E nas residências, geralmente em quase todas, sempre havia piano tocando, principalmente à noite, quando ouviam-se langorosas valsas, tangos românticos, foxtrotes bem marcados, machiches animados e porcas bem marcadas. Em algumas casas, como a do professor Bernardino, querido, e de sua esposa, Dona Licínia, ali na rua São José, esquina da rua Sacramento, casa que eu frequentei muitas vezes quando o Nicurgo era menino e meu companheiro de Peraltices, porque nós andávamos subindo pelo forro da casa, todos os seus filhos, sobrinhos, irmãos e demais parentes, eram músicos e todos executavam instrumentos diversos. Nos anos que precederam, o de 29, Fego era figura indispensável nas rodas boêmias da cidade, dono de temperamento alegre, saltitante, como bem disse Carlos Carvalho, sorriso fácil, apreciava as reuniões que após as sessões de cinema se realizavam em alguns dos cafés da Praça da Catedral ou de suas imediações. O café fiel, que pertenceram aos irmãos Heráctro e Demócrito Valente. O café ideal, propriedade de um estimado talbatiano, Aníbal Brasil Pereira. Ambos os cafés localizados na parte térrea do Sobradão ocupado pelo Hotel Lino, edifício que perdurou até alguns poucos anos. Outro café preferido era o Café Teatro, na Rua Duque de Caxias, fundado por José Gomes Tinoco. E esse café, cujos autos estavam instalados na sede social do esporte clube Itauaté, certa vez houve em comum ocorrência de fregueses. Foi quando recebeu, importada dos Estados Unidos, uma grande máquina que fabricava sorvetes de palito, então uma novidade chamada Donces Gelados, os picolés de hoje em dia. O sucesso foi tão grande que precisou controle policial para conter o enorme assédio de público. Não só aquele formado pela juventude, mas também por muitos marmanjos curiosos em conhecer aquela novidade. Havia, ainda, na traça da Catedral, outro prestigioso bar, também frequentado por Fevo Camargo e seus amigos, o bar do Alemão, onde eram servidos deliciosos chopes bem gelados pelo seu proprietário, o saudoso Ricardo Weinreich, casado com Dona Gertrudes, que muitas vezes o substituía. E ela era muito mais generosa que ele porque os chopes preparados por ela tinha muito menos colarinho que o Dona Ricardo. mas, em se falando de Fevo e de seus amigos boêmios, vale lembrar um inusitado acontecimento em que ele tomou parte e que foi narrado em livro por um tal Batiano de Pral, hoje residindo em Piracicaba, José Ortiz Monteiro, filho do Anísio Ortiz Monteiro, que dá nome a uma rua de Taubapé, irmão da Estásia, que foi minha colega de turma e que aparece numa fotografia que eu emprestei para a Neite para ser apresentada nessa exposição da escola. Pois José Ortiz contou-me que, certa vez, Fevo e outros músicos foram convidados para tocar num baile de um amigo, de um baile que se realizou lá para os lados da Ponte Seca, culminando numa festa de casamento. Ao regressarem a pé os músicos, ao se aproximarem das imediações do convento de Santa Clara, um deles aventou ideia um tanto romântico e um tanto macabra, a de tocar em uma valsa em homenagem a seus amigos falecidos sepultados ali no cemitério da Ordem Terceira. Por que não? Disseram. Eles bem o merecem. Vamos, pessoal, vamos homenagear os nossos queridos amigos falecidos. O grupo subiu à ladeira do convento e, um pouco antes do portão do cemitério, iniciou uma dolente valsa. O som percurtiu naquela noite talbatiana iluminada por um luar de prata. A sua conclusão, eis que lá de dentro, lá de dentro do Campo Santo, ouviu-se calerosa salva de palmas. Os músicos, surpresos e em seguida aterrorizados, correram ladeira abaixo com o instrumento e tudo debaixo dos braços, como podiam lá parando no sol pé da colina, naquele tempo bem mais índreme do que hoje, para tomar fôlego. Eis, então, que saem do portão do cemitério vários fantasmas, os chamando, acenando. Venham! Somos pintores! Estamos aproveitando a fresca da noite para concluir pinturas em túmulos, pois o dia 2 de novembro está próximo. Venham! Toquem de novo! Toquem mais uma música! Mais uma valsa! Mas aí, os assustados músicos apenas acenaram num gesto amável de boa noite, e lá se foram rumo ao centro da cidade. Na FAUGATÉ de 1929, e dos primeiros anos da década de 30, costumavam realizar-se no melhor clube da cidade o centro recreativo, além de bailes e das dominicais brincadeiras dançantes, com corridíssimas obras de arte, promovidas por iniciativa de dedicada a professora e de piano, Dona Nicota Vieira, que residia na Rua das Palmeiras, mais ou menos em frente ao Tabaté Cante Clube, hoje. Nesses saraus de arte, ouviam-se poesias declamadas por jovens de talento, jovens de talento, entre elas, Zilda Valente, que estudaram com a célebre Margarida Lopes de Almeida. Também, músicos afamados, de passagem por aqui, executavam lindos números do repertório clássico, porém, como presença certa, indispensável, querida, a de Fego Camargo. Com a magia de seu violino, apresentava lindas peças próprias para aquele instrumento. Algumas delas, Fego, com seu virtuosismo, fazia de grande entusiasmo e de emoção todo o seleto auditório. Sardas de Monte, a área conhecida por meditação da ópera Thaís, a reverie de Schumann, o sangue de moto perpétuo de Paganini, Zamaqueca, que segundo Carlos Carvalho, ele pedia sempre desculpas, porque achava que o nome era um pouco... tinha um sentido subjetivo qualquer. Não é nada disso. Zamaqueca é uma antiga dança, de ritmo vivíssimo, de origem chilena, e Fego executava uma excelente arte, com firmeza de sons, de notas perfeitas saídas do seu violino. Muitas delas geralmente tinham acompanhamento de Dona Nicota Vieira e de outras distintas pianistas, como a talentosa jovem taubatiana que muito prometia e de fato não falhou a essa esperança de taubatã e brilhou em São Paulo e continua brilhando no Rio de Janeiro, Geni Marcondes, irmã da Meire. Geni há bastante tempo não veio a Taubatã, mas de vez em quando aparece. Irmã mais velha da Meire, como já disse, e que já se definira como excelente executante do instrumento de Chopin. Em 1929 surge em Taubaté o tão aguardado cinema falado. A princípio, o som era sincronizado com cenas do filme, pelo sistema Vitafone, em que um disco reproduzia ruídos e vozes, porém o processo não era lá muito perfeito, e surgiam divergências entre a cena exibida no som dos ouvidos, e provocava um riso mesmo dos acontecimentos. Quem está lembrado dessas fitas que apareciam no telitema? Esse fato é bastante conhecido. A novidade, no entanto, atraiu uma enorme multidão curiosa e interessada. Os primeiros filmes sonoros, exibidos no cinema do tema, foram entre vários. Horta traição com o Emile Jennings, o pagão com o Ramon Novaro, que tinha uma valsa muito bonita como tema, o cantor do jazz com o ódio ouço, que cantava uma área que fez sucesso mundial, chamado Mami. Não sei se alguém está lembrado, mas ele aparecia, era um judeu ele, cantor, pintado de preto, com as mãos com luvas brancas, com os lábios brancos, e cantava com maior inegoração essa canção Mami, que fez tanto sucesso. Também, no Cia Boquer, com John Maguimor, toda em ambiente rococó, da Forte de Miscise, e outros cujas músicas passaram a ser cantadas e tocadas por toda a cidade. Porém, sem a inauguração do cinema, falado, trouxe entusiasmo e alegria para uma multidão de espectadores, para grande parte dos músicos da orquestra, a novidade atuou como um verdadeiro desastre de ordem econômica, pois foram todos eles sumariamente despedidos, e Feco foi um deles. Sendo o cheque de uma grande família, tendo filhos pequenos para criar, as aulas de violino que dava para melhorar a subsistência do seu lar, eram muito insuficientes economicamente falando. Mas aí, torna-se necessário um esclarecimento que é lembrado a bem da verdade. Ele, que ainda figura elemento marcante da cidade, não foi esquecido nesse tempo de dificuldades. embora já se esforçasse a grande crise mundial provocada pelo crack da bolsa de Nova York, alguns dedicados amigos o auxiliaram sigilosamente. Um deles, o saudoso português, meu querido amigo Antônio Rodríguez Miranda, outro, o doutor Félix Guizar Filho, ambos discretamente mandaram colocar semanalmente sobre a porta da sua casa, ali na rua Marquinhos de Anjola, em negócios contendo determinadas importâncias. e também, e aqui eu preciso contar, por outro lado, minha saudosa mãe, uma entonheta caminhar para o ensino, também que é lista, lusinha, exatamente quando Ed nasceu, sabendo das dificuldades da família do querido músico, mandava-lhe para o meu irmão Antônio entregar diariamente pelo portão dos fundos de sua casa, que dava em frente ao chalé em que nós morávamos na rua Silva Barros, nesse tempo que era a rua do Patrício, mandava entregar dois litros de leite, pois na chácara havia produção de leite, que uma mãe controlava. porém, nesse mesmo ano, é fundada nessa cidade o seu primeiro estabelecimento de ensino secundário para a formação de professores primários, a sua escola normal e intermunicipal. ele foi logo convidado para ser seu professor de música e de canto orfeônico. A bem da verdade, embora fosse ele o professor afado, amigo de seus alunos, pois não podia fugir do seu temperamento, a bem viver da verdade desempenhou plenamente as suas atribuições que, em 1931, quando o imponente maestro Vila Lourdes, digo isso porque ele era um homem imponente mesmo, aqui apareceu sob a aura de super-homem da música e do canto orfeônico nacionais, sob a proteção direta do ditador Estúdio Vargas, aquele expoente da música nacional somente povo de peça. E, brilhantemente, depois da escola normal, Fego foi um dos professores provisórios do esperado Geraldo da Espada, fundado em Tabatã em 1936. Quando mais tarde, pelo fato de você... Essa mudança de Fego para São Paulo e sua presença como integrante do Conjunto Serenata, da Rádio Difusora Paulista, foi benéfica para ele e também para sua família, especialmente para a jovem filha Hebe, que, a partir dessa emissora, PRF3, teve ensejo de iniciar fulgurante carreira radiofônica como cantora, culminando mais tarde, espetacularmente como apresentadora de televisão. Mas o querido músico não se esquecia da sua cidade. E, uma vez ou outra, aqui a comparação parecia em visita, de protesia e para matar saudades, trazido por seus diletos amigos, Carlos Matos Carvalho e sua esposa Valda. sentia-se feliz nessas vidas a Taubaté e dizia sempre, aqui estou à vontade, pois eu sou Fego Camargo, em São Paulo sou apenas o pai da Hebe. Costumava, então, visitar Oswaldo Barbosa Guizar e sua esposa Dinorá, querido Guizar, em cuja sempre acolhedora casa. Ele tocava violino, comia deliciosos bolo de arroz, feito pela Dinorá, ou bolo de fubá, e tomava suas tepirinhas. E nas tertúlias musicais ou literárias que lá se realizavam, ouviam-se muitas de suas composições. A valsa zilda, composta em homenagem à noiva do Jutinha de Matos, distinto Taubatiano, filho do coronel José de Medito de Matos. E Maria, que agora esta, como preto de admiração a uma das filhas de Dona Maria Amélia Valente da Silva, linda moça, que mais tarde casou-se com o hoje saudoso Pedro Camoel Leal, então dono da farmácia Santa Teresinha. Então, agora, Dinorá, eu interrompo por uns minutos, e Dinorá vai executar a valsa zilda, como tão bem ela sabe ao piano. e Dinorá vai executar a válida da Silva de Matos. A válida da Silva de Matos. A válida da Silva de Matos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. do meu querido amigo Paulo, que também destacou quem foi o Zé Camargo. E nós esperamos que, para o ano, tenhamos oportunidade de uma outra homenagem dentro da Semana Crevo Camargo, que foi feito com ofício ao senhor prefeito, pedindo a ele que, dentro da não ocasião, em março, nós tenhamos a Semana Crevo Camargo, onde a escola toda relembre o seu patrono e o homenageia. Nessa oportunidade, nós iremos novamente pedir socorro aos amigos e vamos interpretar peças que, justamente, eu deixei para o ano que vem. Eu disse a dona de Norá, que tem o imã de Taubaté. Vamos deixar para o ano que vem. A água da Miquinha, que também é do Fego. Aí eu disse, eu posso tentar para você, deixe para o ano que vem. Então, o ano que vem, a gente já tem um começo. Eu peço também, quem tiver material, possa colaborar conosco. A escola vai fazer uma parte especial ao seu patrono. Inclusive, uma fita que foi cedida pela dona de Norá, onde o Fego toca e a dona de Norá acompanha o piano. Então, a fita também está à disposição dos senhores aqui na escola. Como eu disse ontem. Aqui, quem quiser ouvi-la, estamos às ordens. Temos um bom conjunto de gol. Ganho também esse ano que lançou pra vocês. Então, será um prazer. Encerrando. Alguém quer fazer uso da palavra antes de nós? Seu Carlos? Seu Carlos? Então, uma boa noite. Agradecimento da escola, pela participação e presença. Tchau. 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 Tchau.